A parte 2, que é a parte do pre-chorus, seria uma cestina e uma tercina e uma coxia de tercina na cabeça. Então é Fá, tá, 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 isso não. Depois do Dó, mesma coisa, uma cestina e uma tercina, uma coxia de tercina, depois do Sol dobrado. Uma cestina e uma coxia de tercina. Então é, mais uma, vai ser um acorde bem básico, não precisa ser a trilha de duas cordas, outra região, outro acorde basicão, outra região em 5, Fá, o Fá, pode ser o Fá, mas é tradicional. Então é Fá, Dó, aí Sol, aí dobrado, aí volta. Dó, aí o Ré pra voltar as tríades, pra voltar a tríade, a Sol, dois grupos de tercina. Então é parte 1, parte 2.